A poluição eletromagnética, o que se chama eletro-smog, que é muito importante, muito importante. Vamos fazer um teste de novo, só para as pessoas verem. Está com o seu arinho. Doutora Leila, você pode ver aqui? Você tem um celular? Você podia trazer seu celular para nós? Ligado, por favor. Só ela que pode ligar o celular, e eu. Está aqui, querida. Primeiro você faz o teste nela para mostrar, e eu vou deixar ela segurar o celular. Ligado. Ah, vai desmontar primeiro. É o órgão mais fraco, querida. É onde vai romper. Qual o elo mais fraco? No homem, por exemplo, um elo muito fraco é a próstata. E a próstata, na realidade, ela queria ser mama, não deu. Ela é uma mama que no homem virou próstata. Terreno biológico. Não, espera aí. Não, espera aí. Primeiro você equilibrou ela? Vamos lá, todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Está equilibrado, não está? Agora eu vou colocar o celular dela ligado na mão dela. Olha lá. Segura. Agora olha o que acontece. Olha lá. O celular está prejudicando. Agora eu vou entregar para ela, quer ver? O meu celular. Está ligado também aqui. Está ligado, está? Está ligado. Segura. Engraçado. Por que o celular dela aqui, olha, prejudica ela? Quer ver? O celular dela prejudica ela, quer ver? Olha lá. Prejudica ela. E quando eu troco para o meu celular, que está ligado também, me dá isso aqui. Olha lá. Olha o que acontece. Agora aceita. Porque ele tem um tipo aqui atrás. Olha. Ele tem um... Não é qualquer tipo. Esse aqui é especial. Ele tem um tipo aqui atrás que não deixa o celular me prejudicar. Agora você imagina, água mole em pedra dura. Ela carrega isso na bolsa, que está no campo, morfogenético dela. O dia inteiro ela está com o celular ligado. O dia inteiro ela tem uma carga de eletro-smog, aqui, olha, prejudicando ela.